Oh Deus, me sondas Conheces-me Mesmo quando falho Eu sei me amar Estás presente Ami, sei, hai Toda o tempo Toda o tempo Você me ama Você me ama Nós que vem de antiga luz Vem o sangue de Jesus Uma obra mora assim Você me ama Tu és meu guia Meu protetor Diga, tua mão me firma Tua mão me firma Você me ama 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 A CIDADE NO BRASIL Música E quando tudo se acabar Música 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 Aleluia! Aleluia! Ele venceu! Ele venceu! Aleluia! Aleluia! Ele venceu! Ele venceu!